E tem mais uma notícia aqui sobre o prejuízo com o Maracanã. O Flamengo tem tido alguns prejuízos com o estádio. Vamos passar essa notícia rapidinho aqui pra vocês, pessoal? Bem, porque tá complicada a situação. O Maracanã é um estádio que tem um custo operacional muito alto. A Nath vai conversar também isso com a gente. A gente vai trocar essa ideia com vocês. E sem público, cara, é difícil. Porque teve tempo atrás aí que o Flamengo jogava no Maracanã. Enfim, que aí quando... Às vezes quando o público... Dificilmente o público do Flamengo não é muito bom, mas... Mas qualquer coisinha, principalmente no Carioca, que a cota da Ferja era muito grande. Ninguém sabe explicar isso. Era praticamente meio a meio, assim, sabe? Às vezes era pra jogar o público, era pra não ter prejuízo. E agora o Flamengo tem tomado prejuízo em alguns jogos. Em média por partida, 183, 184 mil por jogo. E nesses quatro jogos aí, enfim... O Flamengo já superou os 700 mil de prejuízo. Então, Nath, isso é complicado, né? Porque numa pandemia, entra já menos dinheiro, não tem o público. Você tá pagando pra jogar, sabe? Não sei como é que a CBF poderia ajudar os clubes. Porque eu acho que era papel dela como confederação. O mundo todo, as confederações prestam esse serviço pros clubes, as federações, etc. Aqui no Brasil, é uma crítica que eu sempre faço. Isso a gente não vê isso, sabe? A gente vê mais os clubes servindo as confederações, as federações, do que as federações servindo aos clubes. E o que é uma coisa bem errada. A CBF fatura muito dinheiro, deveria dar suporte aos clubes. Se o Flamengo é um clube já com bem financeiramente, aqui no Brasil, é o clube mais estruturado. Imagina um clube que tá aí como a maioria, a grande maioria, que tá a turno endividado. Como é que faz, Nath? Ganhando prejuízo todo jogo, sem torcida. A gente entende que o momento não é pra torcida mesmo. Se discute isso, isso é uma outra discussão. Os jogos com contões fechados são necessários, sim. Mas a CBF, as federações, até estaduais, deveriam se movimentar pra ajudar os clubes nisso. Porque é muito grave. O jogador fica sem receber. Funcionário, às vezes, fica sem receber. Então, isso é uma situação bem complicada, né, Nath? Justamente, Felipe. O pessoal aqui no chat tá perguntando qual o prejuízo do Flamengo. E é justamente isso que você falou, né? Jogando sem público a dívida lá, o prejuízo do Flamengo já passa de 700 mil. E a tendência é acabar isso aumentando um pouco, porque o Flamengo ainda tem vários jogos pra mandar no estádio. E aí a gente ainda entra na questão de que foi também tratada aqui, esses dias, que é da grama, né? Do Maracanã que sempre. Todo jogo agora vira motivo também, vira pauta. Mas falando do prejuízo, é a média de prejuízos. O Flamengo teve cinco jogos como mandante até o momento. E acumula, por média, 183 mil de prejuízo. Então, você vê que conforme as rodadas vão acontecendo, é realmente muito caro você sustentar esse estádio. Mas, ao mesmo tempo, é um estádio que o Flamengo tem ali o contrato. Então, é complicado também você abrir mão de jogar ali. Eu acho que os jogadores, óbvio, devem estar sentindo muita falta da torcida. Mas, ao mesmo tempo, jogando no Maracanã é uma forma de você visualizar todo aquele universo ali que você viveu no ano anterior, que é onde você foi tão feliz. Mas, falando, dando algumas informações aqui pra galera sobre o prejuízo, mais detalhes, no coluna do Flá.com a gente trouxe as informações de que o clássico contra o Botafogo foi o que custou mais caro pro Flamengo até o momento. Foi exatamente R$ 187.661. E o que menos custou ali, que menos doeu no bolso do mais querido, foi contra o Grêmio, na quarta rodada, R$ 176.571. Então, a gente vê que são valores altos pra esse momento, principalmente de crise financeira por conta da pandemia. Como a gente falou, né? Vai acumulando. Quando a gente vê o prejuízo, acaba que a gente tá, literalmente, pagando pra jogar no Maracanã numa situação muito atípica, sem torcida, sem bilheteria, sem até o consumo interno ali do Maracanã. E o Flamengo fica com esse prejuízo. E como você falou, sozinho. Porque nem a CBF, nem a Federação, mas nesse caso, né? Como é o Campeonato Brasileiro, eu não vou nem enfiar a Ferdi no meio não, porque já é uma outra conversa. Mas, de fato, os clubes... É, porque a gente vê que já gera muita polêmica, né? Os jogos do Campeonato Carioca. Então, agora, com o Campeonato Brasileiro, a CBF realmente tinha que tentar dar um jeito nisso, porque vai ficar insustentável jogar no Maracanã daqui um tempo, se a gente ficar com prejuízo a cada rodada, de mais de R$ 180 mil até o final, até daqui que a gente possa ter a torcida de volta, porque já está sendo discutido também isso. Mas, no momento, sem vacina, sem ter uma forma segura da galera que permaneceu, não sei nem se vai ser vantajoso também. Eu não iria no jogo, porque eu acho que seria muito perigoso ainda. Então, eu acho que também é uma outra discussão, como você falou. A gente também discutiu isso aqui essa semana. mas, realmente, jogar no Maracanã está muito caro. A galera no chat está falando que é insustentável, realmente. O pessoal sugere sempre... Tanto o Nindurubu quanto a Gávea. A gente deu a notícia aqui ainda há pouco, né? Falando sobre as meninas do Flamengo Marinho que vão voltar a jogar na Gávea. Mas aí é outra história, porque tem regra da CBF que diz que, mesmo com portões fechados, o estádio onde vai ter o jogo tem que ter uma capacidade mínima de 10 mil lugares. E na Gávea a gente sabe que não tem. Lá é de 2 mil, ali próximo de 2 mil, que aí o futebol feminino já comporta essa norma. E aí ficou esse tempo todo, um ano e pouco, um ano e um mês, sem jogar lá na Gávea até as meninas por conta disso. Porque a arquibancada estava sendo reformada e aí foi vetado mesmo assim, mesmo se fizeste jogos de portões fechados. Então a gente vê que é uma discussão muito profunda, muito complexa. Como eu disse, o Maracanã, além desse prejuízo todo, está sendo um estádio difícil de jogar, né? A gente vê... Dá até uma tristeza, né, de falar, porque a gente foi tão feliz lá no ano passado. E a gente vê agora essa situação, um prejuízo, o gramado sendo criticado a cada jogo. E aí agora o Flamengo vai jogar essas rodadas fora, fora de casa, como você falou no começo. E aí a gente já pensa na possibilidade, como o Marcos Braz criticou, do Flamengo dar um jeito no gramado, a gente trouxe essa informação aqui em outro programa. Mas eu não sei não, sabe, Felipe? Eu estou achando que vai ter que... Alguma solução vai ter que ser tomada, porque realmente é um prejuízo muito alto já e a gente está só no começo do campeonato. Tem muita coisa para rolar ainda. Pois é, falta uma questão de boa vontade também da CBF, de flexibilizar nesse momento. Ninguém está jogando com portões fechados porque quer, né? Ninguém bosta, mas é uma situação que o mundo vive e obriga que isso e faça isso. Então, eu não podia deixar jogar na Gávea, no Ninho, no CTs, enfim. Ninguém. É muita coisa?